Eu creio que o Senhor tem algo tremendo para fazer no nosso meio aqui E eu quero dizer para você, independente do momento, da circunstância, daquilo que você tem vivido Que o Senhor tem propósitos e promessas inabaláveis para você Quantos aqui acreditam nisso? Deixa eu ver Você crê nisso? Eu creio E hoje, eu vim aqui para falar um pouquinho com vocês Sobre quando nós estamos nos sentindo um pouco desestabilizados na vida Quando parece que o terreno que nós estamos pisando na nossa caminhada, na nossa jornada, nessa vida Parece não estar firme Quando nós passamos por momentos assim, a gente tem a tendência de parar, de congelar Mas para muitos hoje, o que o Senhor está falando ao meu e no seu coração É que é tempo de avançar, independente das circunstâncias, independente do terreno onde você está pisando Independente daquilo que você tem vivido E nós vamos olhar hoje, para as garantias que o Senhor nos dá De que, porquê, que nós, como cristãos, podemos permanecer firmes Mesmo em meio a um mundo completamente abalado, com tanto caos Mesmo em meio às nossas incapacidades e os nossos problemas E eu quero convidar você a abrir a Palavra de Deus em Apocalipse capítulo 3 Nós vamos estar lendo do versículo 7 ao 13 Apocalipse 3, dos versículos 7 ao 13 Enquanto você vai achando Existem muitas histórias ao longo do decorrer desses dois mil anos de cristianismo De homens e mulheres de Deus que passaram por circunstâncias adversas Que passaram por tempos onde eles conseguiam sentir o chão tremendo nos seus pés Porém, em meio a essas circunstâncias, eles encontraram as suas maiores oportunidades E essa é a realidade sobre o Evangelho Um cristão, muitas vezes, no meio das adversidades Ele consegue se encontrar com as maiores oportunidades E hoje é isso que nós vamos estar vendo aqui nesse texto em Apocalipse O título dessa mensagem é Um povo inabalável Nós somos o povo que, em meio ao caos, vê as suas maiores oportunidades Quem achou, diz achei Quem não achou, diz One College A palavra de Deus fala assim Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreva Estas coisas diz o santo e verdadeiro Aquele que tem a chave de Davi Que abre e ninguém fechará Que fecha e ninguém abrirá Conheço as obras que você realiza Eis que tenho posto diante de você uma porta aberta A qual ninguém pode fechar Sei que você tem pouca força Mas guardou a minha palavra E não negou o meu nome Eis o que farei com alguns dos que são da sinagoga de Satanás Desses que se declaram judeus e não são Mas mentem Eis que farei com que venham até você Prostrem-se aos seus pés E reconheçam que eu amo você Você guardou a palavra da minha perseverança Por isso, eu o guardarei da hora da provação Que há de vir sobre o mundo inteiro Para pôr à prova os que habitam sobre a terra Venho sem demora Conceve o que você tem Para que ninguém tome a sua coroa Ao vencedor Farei com que seja uma coluna no santuário do meu Deus E dali jamais sairá Gravarei sobre ele O nome do meu Deus O nome da cidade do meu Deus A nova Jerusalém que desce do céu Vinda da parte do meu Deus E o meu novo nome Quem tem ouvido Ouça o que o Espírito Diz às igrejas Senhor Jesus Essa é a tua palavra, Pai Ela é viva e eficaz E nós confiamos nela E no que ela tem para dizer, Pai Eu rogo a ti, Senhor Deus Que nesse instante O Senhor esteja abrindo os nossos ouvidos Senhor, toda a ação do inimigo, Senhor Que no nome de Jesus seja cancelada, Pai E que nós possamos ouvir a tua voz Em nome de Jesus Amém Bom, antes de começar Só quero pedir para a Jaque Amor, caiu a internet disso daqui Foi embora meu esboço aqui Então, por favor, só me ajuda a achar Eu estava dando uma enrolada ali Mas não vou conseguir não, tá bom? Isso, uma salva de palmas para a minha esposa Gente, ela é maravilhosa, né? Amém Esse texto está inserido na sessão No começo do livro de Apocalipse Que trata a respeito das sete igrejas Para onde Jesus endereçou O livro de Apocalipse Essas igrejas ficavam na região da Ásia Menor Ali na Ásia Menor Nós vemos igrejas com diferentes contextos Nós vemos, por exemplo Uma igreja rica com muitas posses Como a igreja de Laodicea Nós vemos uma igreja que já tinha feito muito Na sua vida cristã Já contribuindo muito Mas que agora estava morrendo Que era a igreja de Sardes Entre outras igrejas Nós temos a carta endereçada A igreja que nós acabamos de ler Que é a igreja de Filadélfia E eu acho muito interessante Um pouquinho do contexto Dessa igreja ali em Filadélfia Esses irmãos que estavam ali Quando a gente lê o texto A gente vê uma igreja Que foi apenas elogiada por Jesus Na sua concepção O que é uma igreja elogiável? Qual que é o formato? Como que você consegue olhar para um cristão E dizer, esse é um cristão elogiável? A gente pensa às vezes Ah, é uma igreja pulsante Uma igreja que investe Uma igreja com recursos Uma igreja que está indo para frente Uma igreja que está fazendo muita coisa acontecer Uma igreja com muitos membros Às vezes a gente pensa que isso é uma igreja de sucesso Porém Quando nós olhamos para a realidade Da igreja de Filadélfia Nós vemos algo muito diferente Filadélfia era uma cidade Que ficava ali na Ásia Menor Em uma região de muita instabilidade Embora ficasse em uma Muito importante rota De comércio do Império Romano Obrigado Muito importante rota de comércio do Império Romano Ainda assim Ela passava por grandes dificuldades Principalmente porque Ficava em um terreno Onde aconteciam muitos terremotos Era uma cena comum Em Filadélfia Você vê as paredes rachadas O solo instável Era comum você ver as pessoas Por exemplo Morando para fora dos portões da cidade Porque dentro da cidade tinha ficado inseguro Então eles montavam barracas Para que as coisas não caíssem em cima deles Porém em Filadélfia Porém em Filadélfia também tinha uma grande presença judaica E a igreja em Filadélfia Era uma igreja fiel Uma igreja forte Porém Uma igreja que enfrentava grande oposição Jesus chega a dizer Que os cristãos em Filadélfia Provavam a oposição da sinagoga de Satanás Daqueles que achavam que tinham o Senhor Mas não tinha Eles eram perseguidos Perseguidos com morte Inclusive uma figura muito importante Na história do cristianismo Que a Policarpo é martirizado nessa cidade Esses cristãos sofriam muito também com a pobreza Os cristãos eram os mais pobres daquela cidade E ainda a história conta que Provavelmente dos moradores dessa cidade A maioria dos cristãos eram escravos Ela era a mais nova das sete igrejas do Apocalipse Muito provavelmente Essa era uma igreja ainda pequena Nós estamos falando de uma igreja elogiável Mas essa igreja estava sofrendo grande oposição Essa igreja ficava em um lugar instável Essa igreja não tinha força nela mesma Não tinha influência Essa igreja não tinha cooperação da sociedade Tinha poucos membros Era uma igreja pobre Mas ainda assim É tremendo a forma como Jesus vê essa igreja E é como ele muitas vezes nos vê Quando a gente sente que a nossa vida está instável Quando a gente sente que nós não estamos com as melhores oportunidades Quando a gente sente na realidade Que nós não temos o que é preciso Para cumprir aquilo que nós temos que fazer Mas sabe o que Jesus acha da igreja de Filadélfia? Eles eram fiéis Perseverantes Cumpriam os seus propósitos Jesus fala que eles eram amados E que eles entenderam a missão E diante dessa igreja Diante dessa igreja Sabe o que Jesus faz? Ele diz para eles Eis que eu tenho colocado diante de vocês uma porta aberta Diante de vocês tem uma porta aberta Que ninguém pode fechar Quando Jesus abre uma porta Quando Jesus oportuniza Quando Jesus abre um caminho Não existe ninguém que possa nos tirar dessa rota É muito interessante que Às vezes quando nós estamos nos sentindo instáveis na vida Quando a gente sente que nós estamos sendo abalados pelas circunstâncias Quando nós não temos o que precisamos A gente olha em volta Faltam os recursos Faltam as oportunidades Faltam as coisas O nosso primeiro sentimento é recuar É recuar É dizer Eu não tenho aquilo que é preciso Eu não tenho o suficiente para eu cumprir aquilo que Deus quer para mim Eu não tenho o suficiente para eu conseguir permanecer inabalável Eu não tenho o suficiente para eu conseguir viver tudo que o Senhor tem para mim Eu preciso esperar as coisas melhorarem Eu preciso esperar o ambiente ficar favorável Eu preciso esperar algumas coisas se consertarem E aí talvez eu vou conseguir viver os propósitos do Senhor E conseguir caminhar mais firme na minha vida Mas não é isso que a Bíblia está ensinando Nós estamos falando sobre uma igreja instável Sobre pessoas que estavam com medo Passando ansiedade de um iminente perigo A qualquer momento Mas ainda assim Ainda assim O que Jesus está fazendo nesse texto? Ele está dando garantias Inabaláveis Para que essa igreja continuasse firme Apesar de toda a instabilidade Apesar das circunstâncias Apesar da perseguição Apesar dos recursos Apesar de tudo isso O Senhor havia colocado uma porta aberta Diante deles Eu acredito que Deus está nos chamando hoje A entender Por que que nós como crentes Somos um povo inabalável Diante de qualquer situação E crentes inabaláveis Conseguem cumprir O propósito de Jesus Independente da situação Pela qual está passando E eu quero olhar para esse texto E entender Como que nós podemos Ser inabaláveis No meio dos tremores da vida E como a gente pode Na realidade Ver as oportunidades E as promessas de Deus Se cumprindo No meio Do caos A primeira coisa que esse texto Vai nos ensinar Podemos ser inabaláveis Pela garantia da salvação E pela autoridade de Jesus A Bíblia vai falar Estas coisas diz o Santo e Verdadeiro Aquele que tem a chave de Davi Que abre E ninguém fechará Que fecha E ninguém abrirá Todas as cartas do Apocalipse Começam com Jesus Se apresentando E nesse contexto aqui Eu acho tremendo A forma como Jesus Se apresenta Para uma igreja Que tinha tantas dúvidas Tantos medos Tantos receios Jesus começa dizendo Sabe quem eu sou? Eu sou O Santo E Verdadeiro E aqui Jesus Dá uma Pequena dica Para a gente Do que ele estava Dizendo para esse povo Que era o porquê Que eles podiam Permanecer inabaláveis Pelo caráter de Jesus O nosso Senhor É Santo Nele não há pecado Nele não há engano Nele não há medo Nele não há contradição Ele não pensa algo E muda de ideia depois Ele não promete algo E se esquece Ele não A Bíblia vai falar Lá em números 23 Que Deus não é homem Para que minta E nem filho do homem Para que nele Haja engano Sabe porquê Você pode permanecer Inabalável Porque o nosso Senhor Tem um caráter inabalável Porque o nosso Senhor Quando promete Cumpre Porque o nosso Senhor Não tem pecado Não é instável Como eu e você E como o mundo Ao nosso redor Não O nosso Senhor É uma constante O nosso Senhor É firme O nosso Senhor É santo Mas ele também É o verdadeiro Nós podemos confiar Em Jesus Aquilo que ele fala É verdade O que ele fala É mais verdadeiro Do que aquilo Que os nossos olhos Podem enxergar Porque as vezes Nós conseguimos enxergar As circunstâncias adversas Mas nós Precisamos lembrar Que Jesus é o caminho A verdade E a vida Mas a Bíblia fala também Que Jesus é aquele Que tem A chave de Davi Em suas mãos A chave na Bíblia É sinônimo de Autoridade E acesso E nós vemos Que na realidade Esse texto Quando a Bíblia fala Que Jesus tem a chave De Davi E que com essa chave Aquilo que ele abre Ninguém fecha Aquilo que ele fecha Ninguém abre É uma referência profética A uma profecia Que Isaías fez Quase 500 anos antes Jesus está dizendo Eu sou o cumprimento Da profecia Que está ali em Isaías Capítulo 22 Versículo 20 Ao 25 A Bíblia vai falar Naquele dia Chamarei o meu servo Eliakim Filho de Rioquias Vestiloei Da sua túnica Singiloei Com a tua faixa E lhe entregarei Nas mãos O teu poder E ele será Como pai Para os moradores De Jerusalém E para a casa De Judá Porém sobre O seu ombro A chave Da casa De Davi Ele abrirá E ninguém fechará Fechará E ninguém abrirá Afim Caloei Como estaca Em lugar firme E ele será Como um trono De honra Para a casa Do seu pai Essa profecia Acontece Num contexto Em que A nação De Judá Estava A balada E 500 anos Antes de Jesus Judá Estava ameaçado Por um império Terrível Que era o império Da Assíria Naquele tempo Os reis Precisavam De um servo Que tinha Muita autoridade Dentro do palácio Esse servo Carregava a chamada Chave de Davi Com essa chave De Davi Ele tinha Acesso A sala do trono Do rei Esse homem Era Eliakim Eliakim Foi aquele Que quando o império Da Síria Veio atacar Ajudar Ele foi Com o peito Aberto Negociar Com eles E intercedia Junto ao profeta Clamando Pela intervenção De Deus Além de interceder Com o povo Eliakim Era aquele Que cuidava Da sala Do trono Do rei Quando alguém Era permitido Entrar na presença Do rei Quem abria Quem dava o acesso Era ele Quando alguém Era negado Quem fechava Era ele O que a Bíblia Está querendo dizer Com isso Era uma profecia Messiânica Essa figura Desse Que guarda A sala do trono Desse que tem A chave Nas mãos É uma figura Simbólica Para Jesus Cristo E o que a Bíblia Está querendo dizer É o seguinte Jesus é aquele Que tem a chave De acesso Ao trono Da graça De Deus Em suas mãos Quando ele abre A porta Da sala Do trono Para alguém Ninguém fecha Ele é o único Que tem autoridade Para levar A mim A você A sala Do trono De Deus Ele é aquele Que intercede Por mim E por você Ele é aquele Que dá Ou nega O acesso Ele é aquele Que junto ao Pai Advoga Ao nosso favor E basicamente Então O que a Bíblia Está querendo dizer Nós Podemos Confiar em Jesus E nós Podemos Permanecer Firmes Primeiro Porque ele é Puro em caráter Nós podemos Confiar nele Porque Jesus É aquele Que tem Toda autoridade O teu Senhor É aquele Que tem O nome Maior Do que Todos os Nomes Não importa O que falaram Para você Não importa Quem está Vindo contra você Ou qual circunstância O nome De Jesus É acima De todos Os outros Nomes Acima Das circunstâncias Ele tem As chaves Ele é aquele Que intercede Ao Pai Porque quando Você está Passando Pelos tremores De terra Da vida Quando você Sente que Você não Vai conseguir Cumprir O propósito Ele Intercede Por nós Junto ao Pai A Bíblia fala Que só há um Mediador Entre os homens E Deus É Cristo Jesus Nós não Precisamos De mais Nada Jesus É aquele Que tem As chaves Ele dá Todo acesso Ele que nos Leva A sala Do trono E o que Entendemos Também É que Jesus É quem Dá Ou nega A salvação Jesus Estava dando Uma certeza Em meio As incertezas Eu sou Confiável E vocês Estão seguros Porque Quando você Entra na sala Do trono Que eu abri Você tem Todo acesso A presença De um Pai Que ouve De um Pai Que guarda De um Pai Que cuida E isso É muito Poderoso Você já parou Para pensar Que você tem Todo acesso Ao trono Da graça Do Senhor E que a Bíblia Nos diz Que nós devemos Entrar com confiança Diante do trono Da graça Como que é Com confiança Pagando penitência É eu achar Que eu preciso Fazer um monte De coisa Para conseguir Aquele excesso Não É eu entender A obra Que Jesus fez A porta Que ele abriu A chave Que fez Ele abrir A porta Do acesso E eu entrar Com confiança Mas sabe Essa mensagem Vai fazer sentido Você só vai poder Ter essa confiança Se verdadeiramente Você for salvo Em Cristo Jesus Todo aquele Que está em Cristo Jesus Pode ter essa segurança Essa convicção Mas agora Existem alguns aqui Que o Senhor Com as chaves Abriu a porta A Bíblia fala Jesus é a porta Da salvação Mas ainda Não entraram Ainda não Aproveitaram O tempo Da oportunidade E talvez É por isso Que você Tem sentido Tão abalado Diante de alguns Tremores da vida Porque você Não tem com quem Contar de verdade Sabe Nós temos pessoas Com quem contar Ao nosso redor Mas agora Contar com o Criador De todas as coisas Com o Senhor Do céu e da terra Com aquele que dá A ordem E todas as coisas São criadas Contar com ele É diferente Se você quer Essa garantia Você precisa Da salvação Em Cristo Jesus Nós que temos Essa salvação Nós temos A garantia Que se até o pior Acontecer com a gente Se nós morremos Ainda assim A nossa eternidade Está guardada Nos braços De Jesus Você está entendendo Por que você pode Permanecer firme Eu não sei porquê Mas teve Uma época No meu ministério Principalmente no começo Eu não pegava Casamento Para fazer Batismo Para fazer Eu pegava muito velório Quando tocava O meu telefone Eu já sabia E eu me lembro Que depois de alguns De participar De alguns Eu comecei A reparar Em algumas coisas Uma das coisas Que eu reparei É a diferença Da maneira De tratar O luto E de tratar Aquele momento Entre pessoas Que conhecem E estão íntimas Com Jesus E pessoas Que ainda não conhecem A salvação Em Cristo Jesus Em alguns Velórios Eu vi uma histeria Tão grande Um desespero Eu vi pessoas Ficando doentes Pessoas passando mal Eu já vi de tudo Mas em compensação Em outros Aqueles que tinham Um relacionamento Com o Senhor Eu fui ministrado Eu saí até Abençoado Você sabe porquê? A nossa certeza Inabalável Está na salvação De Cristo Jesus Quando nós Cremos em Jesus Quando nós Temos essa certeza Quando nosso coração Está firme nele Mesmo que tudo Se abale Nós temos Uma garantia Que um dia Ele enxugará Dos nossos olhos Todas as lágrimas Que um dia Ele vai nos receber No seu reino Que um dia Nós vamos poder Eternamente Desfrutar Da sua presença Então Se você precisa De uma garantia Para não ser abalado Apesar de tudo Que tem acontecido Essa garantia é O Senhor Te chamou Da morte Para a maravilhosa vida E mesmo que o pior E mesmo que o pior Aconteça A tua vida Está guardada Nos braços Do Senhor Jesus Mas esse texto Também Traz um segundo Ensinamento Nós podemos ser Inabaláveis Pois em um mundo Caótico Jesus abre Portas Impossíveis De serem Fechadas O versículo 8 Vai dizer Conheço as obras Que você realiza Eis que tenho posto Diante de você Uma porta aberta A qual ninguém Pode fechar Sei que você Tem pouca força Mas guardou A minha palavra E não negou O meu nome Eu acho muito interessante Isso daqui Quando o Senhor Abre uma porta Na nossa frente Ninguém fecha O que seria Uma porta aberta Na Bíblia A gente vê Em algumas passagens Essa analogia Da porta Sendo falada E normalmente A porta Quer dizer Uma oportunidade Sem igual Do cumprimento De um propósito Essa oportunidade Veio Para os cristãos Em Filadélfia Porque Eles entenderam A sua missão Tem muita gente Que vive Se queixando Que não tem oportunidade Que não consegue Que não está sendo Oportunizado De algumas coisas Na nossa vida Mas sabe Esse texto Mostra uma coisa Também Você já entendeu A sua missão Você já entendeu O seu propósito Você já entendeu Aquilo que o Senhor Te chamou Para fazer Porque as portas Abertas Tem tudo a ver Com o propósito Declarado de Deus Essa oportunidade Foi aberta Por Jesus Sabe por que Muitas vezes Nós não aproveitamos As oportunidades Que Jesus Está nos dando As portas Abertas De oportunidade Porque nós não Aproveitamos Aquilo que o Senhor Está dizendo Vai Dá um passo De fé Sou eu Que estou abrindo Eu quero te abençoar Entra com tudo Sabe por que? Porque nós Somos Somos tão egocêntricos Que nós achamos Que a porta Que Jesus abriu Que já está aberta Depende de nós Quando Jesus Está falando Quando eu abro Ninguém A não ser De mim mesmo Pode fechar Pode fechar A porta Que Jesus Abre Ninguém Fecha E essa oportunidade De Filadélfia Não tinha A ver Com a sua Própria Força Jesus olha Para eles E fala Eu sei Que vocês Têm pouca Força Jesus não Nega Jesus sabe Que talvez Humanamente O potencial Dessa igreja Era pequeno Mas ainda assim Ele fala Eis Que eu tenho Colocado Uma porta Aberta Diante de você Eis Que eu tenho Colocado Uma porta Aberta Diante de você A igreja Que Jesus Escolheu Para cumprir O propósito Dele Era uma igreja Pequena Fraca De escravos Pobres Desprezados Perseguidos Sem influência Mas Eles entenderam A missão Eles entenderam O propósito Eles guardaram A palavra Eles permaneceram Fieis E sabe Muitas vezes Nós Não andamos Firmes Na nossa vida No propósito Do Senhor E nós somos Abalados Porque nós Achamos Que depende Da gente Quando a gente Vê as coisas Tremendo No nosso redor Quando a gente Vê Todo o caos Em nossa volta No mundo E a gente olha Para os nossos recursos Para o que A gente tem Para o que A gente pode Oferecer Para aquilo Que nós Potencialmente Humanamente Podemos fazer A gente olha E a gente Não vê Garantia Do sucesso E sabe O ser humano Ama garantia E a gente Tenta buscar Garantia Em uma Conta Poupança Forte A gente Tenta buscar Garantia Em um Emprego bom A gente Tenta buscar Garantia Em bons Relacionamentos Ou em coisas Importas Que pessoas Vão abrir Para a gente Em palavras De pessoas Importantes Nós tentamos Achar as garantias Mas o que Hoje Jesus Está falando Para mim E para você É Eis que eu Tenho colocado Uma porta Aberta Na sua frente Ela não Depende Daquilo que você Tem Ela não Depende Daquilo que você Oferece Ela não Depende Da sua capacidade Ela não Depende Dos seus recursos Não Eis que eu Tenho colocado Uma porta Aberta Na sua frente Quem abriu Fui eu Quando Jesus Abre uma porta Ninguém pode Fechar A porta Não existe De acordo Com a sua Força Jesus Não te chamou Para arrombar Nada Jesus Te chamou Para entrar Em algo Que ele Abriu Quem abre Quem mantém Aberta Essa porta É Jesus Quais são As portas Abertas Que o Senhor Tem colocado Na sua frente Talvez Deus Já tem Mostrado Para você Algumas coisas Algumas portas Algumas oportunidades Algumas coisas Que você sabe Que você tem Que se lançar Mas você Está retendo Porque você Olha E parece Que você Não tem O que é necessário Mas hoje O Senhor Está falando Eis que eu Coloquei Uma porta Aberta Na sua frente E talvez Você que não Tem visto Essas portas Abertas Discernido O Senhor Também Está falando Contigo Se existe Um lugar seguro Inabalável Para andar É Nas pegadas De Jesus E talvez Você não está Vivendo esse propósito Você não sabe Para onde ir Porque Você está tentando Achar muitos caminhos De acordo com o teu discernimento Com o teu entendimento Mas quais são as pegadas De Jesus Para onde ele está Querendo Te levar Isso só Vem com Uma comunhão Profunda Com o Senhor Eu Me lembro De uma mentoria Missionária Que eu fiz Durante um tempo Com um pastor Eu Pastor Luiz Pastor Eric A gente passou Um tempo Com ele Ele estava Doente No fim Da vida E a gente Pôde Passar Alguns dias Escutando dele Várias lições De vida Importantes Para a gente E ele tinha Doze declarações De fé E valores De vida Que ele Volta e meia Recitava E o nosso último Encontro com ele Foi ele Passando esses valores Para a gente E teve um Que me chamou Muito a atenção Ele falava o seguinte Existe um rio Em que Estão correndo Com a corrente As bênçãos E as oportunidades De Deus Esse rio É um rio Que corre Mas só que tem Uma coisa Para você Viver as bênçãos E as oportunidades De Deus Você tem que ir Até lá pegar Quem não se molhar Na água do rio Não vai provar Das oportunidades De Deus As vezes a gente Está na Na beira do rio Olhando Para a correnteza E a gente está falando Tá A hora que a correnteza Estiver um pouquinho Mais leve Eu entro Na hora que O rio der uma baixada Para eu não me molhar Tanto Eu entro E eu pego Não A hora que Quer saber Tiver menos frio Aí eu entro Porque senão E as bênçãos Estão passando 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 Existe Existe um rio Existe um rio Em que as bênçãos E as oportunidades Do Senhor Estão passando Mas você Precisa Sair da margem Você precisa Sair do lugar Passivo E se lançar Eu me lembro Uma viagem missionária Que eu fui Para Honduras E Quando eu cheguei lá Eu achei que Eu ia encontrar Uma igreja Que ia nos receber Com alguma agência Alguma missão Alguma coisa do tipo Mas não Quando estava lá Para me buscar Era um Hondurenho Que Imigrou para os Estados Unidos Alguns anos atrás E ele trabalhava Como caminhoneiro Lá nos Estados Unidos Não tinha muitos recursos Mas já estava muito melhor Do que quando ele morava Em Honduras E ele podia estar lá Vivendo o sonho americano Mas ele entendeu Que havia Uma porta Aberta Diante dele Ele Olhou para o que ele tinha Ele não tinha O que era necessário Não tinha uma agência Missionária por trás Não tinha uma igreja por trás Ele não tinha recurso Mas ele tinha lá No meio do nada A fazenda Da família dele É onde ele cresceu E sabe o que esse cara fez? Ele conseguiu O contato Daqueles que fizeram a ponte Para a gente ir lá Fazer os treinamentos Ele foi nos receber Nos hospedou Lá na fazendinha dele Eu dormi na garagem Porque estava tão quente Dentro 45 graus Que eu ficava lá fora Com um ventilador E Um caminhoneiro Com uma grande visão Sem recurso Sem força Sem nome Sem reputação Estava lá Fazendo o maior barulho Numa vila No meio do nada E eu comecei a escutar E eles já resgatou Ele está fazendo projetos sociais Com as crianças Mandando comida Para elas Aos montes Ele está fazendo treinamento Com os líderes locais Multiplicando igreja No meio das montanhas No meio do nada Em Honduras Você sabe por quê? Porque ele viu Uma porta aberta Ele arrombou a porta Com a força dele? Não Ele tinha capacidade? Não Mas ele viu Uma porta aberta E ele entrou Quantos aqui querem entrar Nas portas abertas do Senhor? Amém? Tudo que nós precisamos fazer É ir até lá Mas a terceira coisa Que esse texto me ensina É que nós podemos ser inabaláveis Pois temos alguém Que nos sustenta e guarda No meio das provações Versículo 9 vai dizer Eis o que farei com alguns Que são da sinagoga de Satanás Desses que se declaram judeus E não são Mas mentem Eis que farei com que venham Até você Prostrem-se aos seus pés E reconheçam que eu Amo você Você guardou A palavra da minha perseverança Por isso Eu também O guardarei Da hora da provação Que há de vir Sobre o mundo inteiro Para pôr à prova Os que habitam sobre a terra Venho sem demora Conceve o que você tem Para que ninguém Tome A sua coroa De várias maneiras Essa igreja tinha tudo Para se sentir abalada Pela pobreza Pela perseguição Em especial dos judeus E eles tinham muito medo Também de algo que se falava Muito naquele tempo Que era Da hora da provação A hora da provação É um conceito Escatológico O futuro Relacionado com a tribulação Relacionado com Um grande sofrimento Que a terra Há de passar E Eles tinham tudo Para estar ansiosos Com medo Sem aproveitar as oportunidades Paralisados Diante de tudo isso Mas só que no meio De todo esse tremor Jesus Jesus traz esperança Para esse povo Jesus fala que Ele faria com que os Perseguidores Se dobrassem Aos pés deles Ele faria com que Todos reconhecessem O tamanho do amor Do próprio Deus Para com eles Ele os elogia Dando esperança Vocês têm guardado A palavra da perseverança Jesus garante Para eles Ei Eu estou voltando E ele Chama essa igreja Para permanecer No caminho Que eles estão Sabe o que Esse texto está Ensinando para a gente Aqui quando Está tudo tremendo Tudo tremendo Em meio Ao caos Se nós olharmos Para as promessas De Jesus Existe esperança Só que sabe por que Que Jesus estava prometendo Fazer isso daqui Com eles Tem uma palavrinha Chave aí Nesse texto Uma frase Chave Por que Vocês guardaram A palavra Da minha Perseverança Sabe o que Que isso quer dizer Na Bíblia Sempre quando fala Guardar a palavra Significa Obediência Sabe por que Que Jesus Estava dando Essa palavra De esperança Para eles Porque Jesus Viu o coração Dessa igreja Muitas vezes Nós Estamos Abalados Porque nós Mesmos Nos colocamos Em situações De abalos Sísmicos Quando nós Não obedecemos Ao Senhor Quando nós Nos distanciamos Quando nós Saímos De debaixo Da cobertura Do Senhor O que Jesus Está dizendo Para essa igreja Não é Que ela Não passaria Por provações Não é Que ela Não 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 passaria Por momentos Difíceis Mas Jesus Estava prometendo A guardar Olha só Que coisa linda Não existe Lugar mais seguro Da terra Do que Perto do Senhor Caminhando Em obediência Não existe Lugar mais seguro Na terra Do que esse Mas ele Não fala Apenas Guardaram A minha palavra Mas ele Fala a palavra Da minha Perseverança A obediência Não é algo Ocasional A obediência Precisa ser Perseverante Apesar do Tremor Apesar das Circunstâncias Apesar das Provações A obediência É algo constante A obediência É algo que Temos que manter Independente Das situações Sabe Esse texto Traz uma promessa Que se não Aqui Nessa terra Talvez lá Na eternidade Um dia Se permanecermos Fieis ao Senhor Nós seremos Exaltados Mesmo no meio De toda a humilhação Mesmo no meio De tantas coisas Aqueles que Permanecerem Fieis ao Senhor Um dia Serão exaltados Isso pode acontecer Hoje Aqui nessa terra Ainda Porque as vezes O Senhor Faz isso Quando somos Fieis Quando persistimos Em alguns momentos O Senhor Nos exalta Mas pode ser Que não Também Mas um dia Com certeza Por toda a eternidade O Senhor Nos dará Uma exaltação Que não Merecemos Um dia As pessoas Reconhecerão O tamanho Do amor De Deus Por você Quando nós Mantemos Um relacionamento De fidelidade Amor Obediência Persistência Com Jesus Ele transborda O seu amor Em nós E daqui a pouco Esse amor Começa a exalar Para os outros E Jesus está dando Uma palavra De esperança Jesus está garantindo Eu estou Voltando Para você E é por isso Que você não Precisa se abalar E se você Permanecer firme Nada vai Impedir De você Viver todas Essas promessas O tempo Que nós vivemos É um tempo De lutas De tremores De provação Mas agora Para aqueles Que guardam A palavra Do Senhor Também é um tempo De promessas Também é um tempo De esperança Também é um tempo De certeza E isso me passa Para o último Ponto Podemos ser Inabaláveis Pois temos A garantia Em Jesus De uma Eternidade Inabalável Na Bíblia fala Ao vencedor Farei com que Seja uma coluna No santuário Do meu Deus E dali Jamais Sairá Gravarei Sobre ele O nome Do meu Deus O nome Da cidade Do meu Deus A nova Jerusalém Que desce Do céu Vinda da parte Do meu Deus E o meu Novo nome Quem tem Ouvidos Ouça O que o Espírito Diz As igrejas Esse texto Termina focando Na eternidade A igreja Que olhava Em volta E via Tanto abalo Sísmico Podia olhar Para cima Para aquilo Que é eterno E vê E vê uma Segurança Eterna E eu acho Muito interessante Jesus Ele termina Todas as Cartas As sete igrejas Com uma promessa Sobre a eternidade E a promessa Endereçada Sempre Ao vencedor O vencedor É aquele Que persiste Na fé Até o fim E o que Jesus Está prometendo Para essa igreja É muito interessante Ele está dizendo Vocês serão Uma coluna Permanente No santuário Da nova Jerusalém O santuário É um símbolo Uma palavra Simbólica Para a presença De Deus Sabe o que Jesus Estava dizendo aqui Para uma igreja Localizada No lugar Dos terremotos Que passava Por tanta Instabilidade Que passava Por tanta Incerteza Que não tinham Certeza de nada Que eles não Eles não sabiam O que podia acontecer Amanhã Eles estavam Sofrendo perseguição Eles estavam Enfrentando Uma igreja Passando por tudo isso Jesus fala Vocês serão Colunas firmes Na minha presença Por toda a eternidade Pergunta Para que serve Uma coluna Para sustentar Para manter firme Jesus está dizendo Por toda a eternidade Vocês estarão firmados Na minha presença Por toda a eternidade Se você permanecer Fiel até o fim Não vai mais ter tremor Você está sendo Feito uma coluna No santuário Do meu Deus Mas a Bíblia também Promete Um carimbo De Jesus Nele Como assim? Jesus fala Eu vou gravar em vocês O nome do meu pai Eu vou gravar em vocês O nome da cidade santa Jerusalém Eu vou gravar em vocês O meu nome O que que isso Quer dizer? Gravar o nome Dar o nome É um símbolo De honra É um símbolo De acesso Jesus basicamente Está dizendo o seguinte Eu carimbei Teu passaporte O teu passaporte Para viver na minha presença Para o resto da eternidade Está carimbado Por isso Filhos Quando vocês estiverem Sendo abalados Quando vocês estiverem Com tudo chacoalhando O que que vocês vão fazer? Vocês vão pôr os olhos Na eternidade O Senhor me prometeu Que eu estarei firme Na sua presença Para todos sempre Eu vou permanecer fiel Eu vou andar firme Porque a eternidade Com Jesus É mais certa Do que as incertezas Dessa vida Eu vou permanecer firme Porque ele já carimbou O meu passaporte Jesus já mostrou Para onde eu vou É o sobrenome dele Que você carrega Se você tem a Cristo Jesus Entendeu? Porque você pode Caminhar confiante Entendeu? Porque você pode Permanecer firme Nos caminhos do Senhor Firme nos propósitos Do Senhor Hoje eu quero Orar por pessoas Aqui nesse lugar Eu não sei O que que você tem Passado na sua vida Talvez Você está em uma Fase Instável Incerta Quando você olha Para os teus Próprios recursos Quando você olha Para aquilo que você Tem nas mãos Não é o suficiente Você olha Para as suas capacidades Não dá conta As circunstâncias Estão desfavoráveis A maré Está desfavorável E você está Se sentindo Tão pequeno Como Senhor Como eu posso Dar passos firmes Sobre as águas Excitar essa tempestade Tão forte Como Senhor Como Senhor Eu posso Entrar por portas De oportunidade Eu posso Continuar Estável No meio de tanta Confusão Então como Hoje Jesus falou Olhe para o meu caráter Olhe para a salvação Que eu dei Você tem acesso Ao trono da graça Você pode pedir Quando quiser Você pode falar Quando quiser Hoje Jesus está dizendo A porta não depende De você Não depende Da tua força Não depende Das tuas capacidades Não depende Jesus está dizendo E sabe Quando você passar Por provações Se você guardar A palavra Da minha perseverança Eu vou te esconder Debaixo das minhas asas Está passando Por provações O Senhor está falando Permanece Persista em obediência Eu vou te puxar Para debaixo Das minhas asas Mas Ele está falando Também Que não existe Melhor estabilidade Do que você olhar Para a certeza Que Ele nos deu Em Cristo Jesus Aonde você tem Colocado os teus olhos Você tem colocado Os teus olhos Nos tremores Ao teu redor Você tem colocado Os teus olhos Nas coisas que você tem Passado Que você tem enfrentado Hoje Jesus está dizendo Ei Apesar de toda Apesar de toda incerteza E inconstância Eu vou fazer de você Uma coluna firme Por toda a eternidade Porque eu sou O santo e verdadeiro Eu prometo Eu cumpro Quero convidar você Para ficar de pé No seu lugar Jesus hoje Está levantando Uma igreja Improvável Talvez Um pouco parecida Com Filadélfia Um exército De pessoas Que estão sentindo Que estão andando Por um terreno Instável Pessoas Onde as circunstâncias Não estão empurrando Para frente Estão empurrando Para trás Eu não sei se é você Que tem passado Por isso Mas ele também Está dizendo Ei É para essas pessoas As pessoas Que não tem O que é preciso As pessoas Que estão passando Por situações adversas É para essas pessoas Eis que eu tenho Colocado uma porta Aberta Diante de vocês Se você me ouvir Se você entrar Por essa porta Apesar da sua força Se você confiar Nas minhas promessas Eu vou te guardar Na provação Eu vou te dar Promessas eternas Você estará firmado Na rocha E não vai ter nada Nada Não haverá ninguém 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 Que vai te abalar E hoje Eu quero orar Por esse exército Que o Senhor Está levantando Um exército De improváveis Pessoas Pessoas Que não tem O que é preciso Pessoas Que as vezes Estão passando Por tempos Difíceis Pessoas Que se sentem Fracas E incapazes Mas que hoje Querem dizer Para o Senhor Senhor Eu quero Receber A segurança A capacitação Do Senhor Para resistir A esses tempos E Senhor Quando o Senhor Abrir uma porta Diante de mim Mesmo que eu não Tenha O que é preciso Eu vou entrar Porque eu confio Em quem o Senhor É Eu sei Quem o Senhor É Se hoje Você quer fazer Parte desse exército Você que tem passado Por essas provações Por esses tempos De instabilidade Você quer dizer Senhor Está aqui Eu estou me sentindo Inseguro Com medo Mas eu quero dizer Senhor Eu estou aqui Me guarda Me protege Me usa Senhor Abre a tua porta Diante de mim E se ela está aberta Eu vou entrar Em nome de Jesus Se esse é você Eu quero ter o privilégio De orar por você E declarar Essa porta aberta Na sua vida E dizer Que não importa A sua força Mas o Senhor Vai fazer Algo extraordinário Se esse é você Eu vou pedir Para você Simbolicamente Como se você Estivesse passando Por essa porta Que você estivesse Saindo do seu lugar E vindo aqui na frente Para orar Junto comigo E nós vamos dizer Senhor Jesus Eu estou aqui Eu quero entrar Pelas portas Que o Senhor Abri Senhor Jesus Eu não tenho Suportado As minhas provações Eu não tenho Suportado As minhas dificuldades Mas está aqui Independente Dos tremores Independente Daquilo que eu estou Passando Senhor Me fortalece Hoje é dia Que o Senhor Vai encorajar Pessoas Hoje é dia Que o Senhor Vai dar certeza Em meio As incertezas Hoje é o dia Em que mesmo Com os tremores Você vai pisar Em terra firme Se o Senhor Está falando contigo Pode sair do seu lugar Pode sair do seu lugar Vem pra cá Enquanto você está vindo Você vai Entregar ao Senhor Os teus medos Você vai entregar ao Senhor As tuas fraquezas Você vai entregar ao Senhor As incertezas Pra que hoje No lugar disso Você saia daqui Cheio de certezas Certezas Inabaláveis Certezas Inabaláveis Que não vão permitir Você chacoalhar Isso Entrega ao Senhor Entrega ao Senhor Coisas que tem te abalado Coisas que tem mexido Com você Com o teu coração Senhor Jesus Nós nos achegamos Aqui hoje Na tua presença E quando nós Olhamos Para as nossas mãos Nós não temos Aquilo que é necessário Senhor Nós não temos Pai Muitos dos meus irmãos Aqui hoje Estão se sentindo Fracos Estão se sentindo Impotentes Diante das circunstâncias Mas eu creio Senhor Jesus Eu creio Que o Senhor Está os chamando Apesar disso Apesar do que As circunstâncias Dizem Apesar do que O que o tempo Diz Senhor Eu creio Que o Senhor Está levantando Pessoas Que vão guardar A tua palavra Vão permanecer Firmes Apesar Daquilo que é Abalável Nessa terra E agora Senhor Eu oro Capacita Capacita E todo Empecilho Para eles Entrarem Pelas portas Que o Senhor Já abriu Ou aquelas Que o Senhor Vai abrir Que caiam Por terra Jesus E que os meus Irmãos Possam hoje Provar Senhor Da certeza Do Senhor Hoje nós Agradecemos Pai Porque Nós temos Um sacerdote Que intercede Por nós Hoje Pai Nós agradecemos Senhor Porque o Senhor Nos deu Todo acesso Ao teu trono Deus Tira os nossos Olhos Dessa terra E coloca Os nossos Olhos Na eternidade Jesus Para que nós Possamos caminhar Com passos Firmes Nessa terra Em nome Do Senhor Jesus Amém Amém Continua onde Você está No seu lugar Algumas pessoas Aqui já Entenderam Portas Abertas Já Entenderam Já Viram Mas estão Se sentindo Inseguras Não é que Você está Só esperando Uma porta Eu não sei O que é Essa porta É um Chamado É algum Passo Que Deus Chamou Você Para tomar Mas eu Sinto No meu Coração Agora Que tem Coisas Que o Senhor Está colocando 52% De certeza No teu coração Que essa Porta Está aberta E eu vou Dizer Para você Já é Suficiente Mas só Que para isso Você precisa Se entregar E dizer Senhor Eu estou vendo Essa porta Aberta E eu vou Entrar E tem algumas Pessoas Que ainda Estão no lugar Mesmo sabendo Disso Se esse é você Sai do teu lugar E vem aqui Para frente Porque eu Porque eu lembro Porque eu lembro O dia Que eu Disse sim Para o Chamado Do Senhor Eu escutei Ele mostrou A porta E eu Segurei Muito Mas teve O dia Em que eu Decidi Entrar E quando eu Decidi Foi a melhor Decisão Que eu Podia tomar Por isso Se é você Se Deus Já mostrou Sai do teu lugar E vem aqui Para frente Também Nós vamos Ter um Tempo De entregar O Senhor Entregar O Senhor Você que está Aqui na frente Começa a entregar O Senhor Dizer Senhor Eu aceito Eu aceito A tua proposta Eu vou Entrar pela porta Senhor Eu não vou Negar o teu nome Eu aceito Aquilo que o Senhor Tem aberto Diante de mim Pai Aqueles que o Senhor Tem chamado Aqueles que o Senhor Tem ministrado Eu oro Senhor Jesus Que o Senhor Capacite Senhor O Senhor Já falou Que a porta Não vai ser Fechada Mas Deus Por vezes Nós vamos Enfrentar Medo Oposição Temor Eu quero Pedir Senhor Na autoridade Do nome De Jesus Que o Senhor Nos revista Com coragem E Senhor Que o Senhor Dê garantias A eles De que a porta Que o Senhor Abre Ninguém Fecha E que o Senhor Abençoe Essa entrega Que eles estão Fazendo aqui Hoje Pai Oramos Isso No poderoso Nome De Jesus Amém 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 Eu quero terminar Escuto Fazendo mais um Convite Esse convite É Para aqueles Que ainda Não entraram Em uma porta Que você Precisa entrar Antes de você Provar tudo isso Que eu falei A Bíblia fala Que Jesus É a porta Da salvação E que aquele Que não Passar Por ele Não vai Entrar No reino Dos céus Como eu falei Antes Talvez você Esteja passando Por alguns Abalos Na sua vida Porque você Ainda não Entregou Ao Senhor A sua vida E por isso Você ainda Não tem a Certeza Inabalável Da salvação Dentro da sua vida Durante muito tempo Eu fui um bom Religioso Eu vinha na igreja Eu sabia Todas as musiquinhas De cor Eu fazia Os meus compromissos Religiosos Mas eu não Conhecia Jesus E por isso Eu não tinha A segurança E a certeza Inabalável Da presença De Jesus Dentro de mim E eu não posso Te permitir Sair daqui hoje Sem Receber Uma certeza Inabalável Que é a certeza Da salvação A Bíblia fala Que todos Pecaram Sem exceção Todos pecaram E todos Precisam Da graça De Deus Sem o amor De Deus Sem a graça Do Senhor A Bíblia fala Que nós estamos Destinados A perdição Eterna Mas Jesus abriu Uma porta Para mim E para você Essa é a Porta da salvação Sabe o que Que acontece Quando você É salvo A Bíblia fala Que se nós Nos arrependermos Dos nossos Pecados Que nos Separaram De Deus Se nós Nos arrependermos E confessarmos Crendo no nosso Coração E declarando Com a nossa boca Que Jesus É o único Poderoso Para salvar Jesus Jesus Vai nos Vai nos Vai nos Remover Do reino Das trevas E vai nos Transportar Para o reino Do Senhor Jesus Quando Ele Faz isso Você ganha Um novo Coração Você ganha Uma nova Oportunidade Agora você Tem a certeza Da salvação O Espírito Crer em Jesus Senhor Esses serão No teu coração Que não é As tuas emoções Não Isso é Jesus Tocando o teu coração Se hoje você Quer dizer Jesus Eu preciso Do Senhor No meu coração Eu quero Receber a tua Salvação Eu quero Ser transformado Se esse é você Levanta tua mão Bem alto No seu lugar Eu quero orar por você Levanta tua mão Bem alto Bem alto Isso Amém Amém Aleluia Amém Glória a Deus Amém Glória a Deus Glória a Deus Deus abençoe Se esse é você Levanta bem alto Sua mão Deus abençoe Deus abençoe Amém Amém Deus abençoe Deus abençoe Você que ergueu Uma das suas mãos Quero agora Que você feche Os teus olhos E você repita Uma oração Comigo É uma oração De entrega Você vai dizer Senhor Jesus Eu entrego A minha vida Em tuas mãos Senhor Jesus Eu preciso Receber Um novo coração Perdoa os meus pecados A partir de hoje Me faz uma nova criatura Me entrega o teu Espírito Santo Eu quero Viver algo novo A partir de hoje Senhor Em nome de Jesus Amém 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 Nós vamos continuar Adorando ao Senhor Amém Você pode aplaudir o Senhor Amém 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 Nós vamos estar adorando ao Senhor Antes de terminar esse culto Mas Você que está tomando Essa decisão Quando eu tomei Quando eu tomei a minha Eu recebi uma oração Alguém me abraçou E me explicou melhor O que é essa decisão E enquanto essa música estiver tocando Você que tomou essa decisão Quero convidar você Para vir aqui na frente Receber um abraço Receber uma oração Porque a partir de hoje Você pode ter uma vida inabalável Mas você precisa saber Como que ela é Por isso Enquanto essa música estiver tocando Você que está tomando Essa decisão Por Jesus Sai do seu lugar Vem aqui na frente Receber uma oração Porque eu acredito Que hoje existe Vida nova para você Se você viu do seu lado Alguém levantando a mão Às vezes a pessoa Está sem coragem Pega na mão dela Traz ela aqui para frente E vamos continuar Adorando ao Senhor Amém 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 Amém